Júvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de forças do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. A carreta bitrem de placa ASL noventa zero sete de Parnamirim no Rio Grande do Norte foi interceptada na BR trezentos e dezesseis bem em frente ao posto fiscal do município de Timão. A carreta o motorista estava sendo seguido desde Teresina. Na carrada, mais de seiscentas caixas de cigarros contrabandeados. O motorista evadiu-se do local. De acordo com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Elendal, não é a primeira vez que esse motorista com essa carreta transporta cigarro para a Polícia Rodoviária Federal. Essa é a maior apreensão de cigarros do estado do Piauí nos últimos anos. Portanto, estão conferindo agora a carrada. Ainda não foi contabilizada. É uma carga muito cara. Vamos calcular, somar a carga apreendida. Depois vamos fazer a verificação de documentações, a procedência do veículo, que normalmente são veículos roubados, adulterados, utilizados no contrabando. E será encaminhada a Receita Federal em Teresina por se tratar de produto proibido no Brasil e contrabando internacional. Nós estamos em cima da carreta para mostrar toda a carga apreendida. Observe, ainda não foi contabilizada a carga, mas o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Piauí acredita que mais de 600 caixas de cigarros contrabandeados estavam sendo transportados nessa carreta bitrem. A polícia rodoviária abordou, aliás, interceptou essa carreta em frente ao posto fiscal aqui de Timão, na BR-316. Estava vindo de onde essa carga? Essa carga, ela passou por Teresina, muito provavelmente, ela deixou parte da carga em Teresina. A Polícia Rodoviária Federal, a partir do momento que nós obtivemos as informações, foi encaminhada uma equipe para tentar interceptar esse carro ainda em Teresina, não foi possível. Ao chegarmos em Timão, ao perceber a presença da Polícia Rodoviária Federal, o condutor evadiu-se do local e nós passamos a fazer uma averiguação do veículo e detectamos, realmente, isso tratava de cigarro contrabandeado, não cigarro oriundo, era um cigarro alemão, muito provavelmente entrou pelas fronteiras do Brasil e estava sendo feita a distribuição. Em Teresina, acreditamos que parte da carga foi destinada para Teresina e a outra parte aqui para o estado do Maranhão. Para a PRF, é a maior apreensão de cigarros do estado do Piauí? É, nos últimos anos é uma das maiores, é provavelmente a maior, nós estamos estimando ainda o valor e o quantitativo exato da carga apreendida, mas já consideramos a maior, se não a maior, uma das maiores do estado até o momento. Observe lá, filho, mostra para mim, olha, ainda nem foi mexida aquela parte da dianteira ali, olha, da carrada, mas o motorista evadiu-se do local, está sendo procurado, ele saiu, abandonou a carga, abandonou o veículo e a polícia rodoviária, portanto, vai levar a carreta, não é, super entendente, lá para a sede da polícia rodoviária em Teresina e aí vai tentar localizar o motorista e o proprietário desse carregamento de cigarro, dessa carga clandestina de cigarros aqui em Timó.